MÚSICA 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 Vamos lá cantar! Casei com uma velha Da ponta de sol E deitei-a na cama O raio da velha Resco um lençol Tornei a deitar E torno a rasgar Eu perdi a cabeça E atirei cavanha de pernas Para o ar Tua mãe foi Ailhapas, o teu pai Aos caranguejos Ficaste sozinha em casa E fui dar-te abraços e beijos Oh menina da camacha Diz-te-me o que quiseres Menos que não tenho jeito Para agasalhar as mulheres Casei Ui Na p... Olá! Me deitei No raio da velha Rasco um lençol Que o sol e o cobertor Tornou a rasgar Eu perdi a cabeça E atirei cavanha de pernas Tornou a rasgar Tornou a rasgar Tornou a rasgar Tornou a rasgar E atirei cavanha de pernas Tornou a rasgar Tornou a rasgar Cantar, bailar, com alegria Mais meia volta temos que dar Mais meia volta cada copo no seu par Mais meia volta temos que dar Mais meia volta cada copo no seu par Eu sou Joaquim, filho do Bragança Eu sou Joaquim, filho do Bragança O que me importa a mim essa confiança O que me importa a mim essa confiança Mais meia volta temos que dar Mais meia volta cada copo no seu par Mais meia volta temos que dar Mais meia volta cada copo no seu par Mais meia volta cada copo no seu par Mais meia volta cada copo no seu par Anda Maria para a minha banda Anda Maria para a minha banda Tu tens a mania que ninguém te manda Tu tens a mania que ninguém te manda Tu tens a mania que ninguém te manda Mais meia volta temos que dar Mais meia volta cada copo no seu par 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 E agora reparei bem, e agora reparei bem, e aqui na nossa Tocata, e aqui na nossa Tocata, por acaso te convém, mas foi a mais barata, vamos desenterrar tudo, ai no molho da sucata. E não vi ninguém se volta, e não vi ninguém se volta, eu vim aqui porque quis, eu vim aqui porque quis, vamos falar da Tocata, começa a ver o Zé Luís. Ele é um cara feliz, ele é um cara feliz Veio para nos divertir Veio para nos divertir, já o atacou no tinto E veio para aqui dormir Se eu não vim para mentir, se eu não vim para mentir Obe bem o que eu te digo Obe bem o que eu te digo Agora vai ali para o guardo, que no cavaquinho anda perdido Vem lá calma meu amigo, vem lá calma meu amigo Que devagar vai o andor Que devagar vai o andor Desculpem-me, perdoem-me Eu vou ser um estapar Com aquela barriga que tenho Era melhor tocar tão doer Eu te digo por favor Eu te digo por favor Digo isto bem certinho Digo isto bem certinho Não vou pedir por favor Até fico caladinho E mando um forte abraço Ali para o mestre do cavaquinho Conhecido por joquinha Mas aí despercebirem Ele toca bem na bregueza Mas é bom, é todo bem Mas já a mim descompreender Mas já a mim descompreender Que ele é o homem de outras modas Que ele é o homem de outras modas No fim disto acabar Vai de cadeira de rodas Não apertes muito com ele Se não ainda vai partir as cordas E eu digo as minhas modas E eu digo as minhas modas Vou fazendo a minha rima Vou fazendo a minha rima Um abraço ali para o fedo Que é o mestre da concertina A banda já está montada Vou seguindo os meus caminhos Mas ainda falta uma coisa Que eles vão tocar certinho O Augusto é cantador E a Cristiana com os meus caminhos